Olá, hoje eu vou tirar uma dúvida da dona Rebeca Maria, que usou um ferro de passar a vapor, colocou vinagre nesse ferro de vapor e ficou passando aí no sofá dela, para tentar eliminar o cheiro de xixi que ficou no sofá. Está certo isso aí? Será que tem risco de danificar o sofá? Pode usar um secador de cabelo também? Que materiais a gente pode usar para fazer essa limpeza? Eu posso usar aquelas misturinhas caseiras, a base de amaciante, álcool e bicarbonato? Ou não? Preciso de um material desses aqui? É necessário ter um aspirador de água e pó? Como é que funciona isso aí? Vamos falar um pouco sobre isso. Dona Rebeca, antes de fazer qualquer limpeza em qualquer estofado, seja sofá, cama, banco de carro, não importa, a senhora tem que encarar um estofado desse como se fosse, olha, uma peça de roupa, porque o tipo de sujeira é basicamente o mesmo, gordura do corpo, poeira, mancha de comida, esse tipo de coisa. E é um material delicado. Faça de conta que é aquela peça de roupa, a melhor peça de roupa que a senhora tem no seu guarda-roupa. Você deve evitar de usar ferro de passar, porque o ferro de passar, mesmo sendo a vapor, essa chapa aqui esquenta muito e vai queimar o tecido aí do seu sofá. E mesmo que a senhora deixe ele na regulagem mínima, que ele não venha a queimar o tecido, mas ele vai danificar o bloco de espuma. Então ele vai danificar aí a elasticidade da espuma e com o tempo o teu sofá vai ficar todo deformado, vai ficar baixo, vai ficar aquele sofá molenga, todo torto. Então não use ferro de passar no seu sofá, nem em qualquer outro estofado, de jeito nenhum. O secador de cabelo também deve ser evitado, porque o secador de cabelo esquenta muito e vai queimar o tecido do sofá e também vai danificar o bloco de espuma. Secador de cabelo só em último caso mesmo, tomando os cuidados que eu mostrei nesse vídeo que está aparecendo aí no cantinho da tela. Para lavar qualquer estofado, a peça fundamental nesse processo é isso aqui, um aspirador de água e pó, porque ele é quem vai fazer a extração desse material. Tem que aplicar um produto no sofá e tem que extrair esse produto. Do mesmo jeito que a gente faz com a roupa. A gente não lava a roupa, põe dentro d'água, lá põe sabão e faz o enxágue. Então para retirar essa sujeira, essa sujeira vai para a água. Aqui é a mesma coisa, tem que fazer essa extração. Mas como a gente não pode jogar um sofá dentro d'água, nem jogar um monte de água em cima do sofá, a gente utiliza o aspirador para fazer esse trabalho. É um serviço por extração, conhecido popularmente como lavagem a seco. E para fazer esse processo, a senhora precisa de alguns materiais, que pode ser um desinfetante doméstico, como foi mostrado lá no vídeo, que a senhora colocou o comentário, para fazer a pré-lavagem, que é quem vai eliminar o xixi, vai neutralizar o xixi. E depois a senhora vai fazer uma lavagem. O ideal é que essa lavagem fosse feita com um flotador, que é uma espécie de lava-roupas turbinado de alta performance. Ele limpa muito e espuma pouco. Mas como é difícil de encontrar, é caro, aí a senhora pode comprar um limpa-estofados, que vende no supermercado, como por exemplo esse que a senhora está vendo aí. Se não tiver o limpa-estofado, a senhora pode usar um lavar-roupas, que também dá para lavar. Compra um de boa qualidade, faz do jeito que eu mostrei aí nos vídeos, lavando o sofá, para tirar o cheiro do xixi, e também nos outros aí, que está tudo na playlist limpeza de estofados. Ô dona Rebeca, lembre que do mesmo jeito que a roupa vai perdendo a cor, vai se desgastando a cada lavagem, o sofá não é diferente. Sempre vai haver um desgaste natural. Mas o objetivo da gente é usar o melhor produto e a melhor técnica possível para desgastar o mínimo possível, que é para esse sofá durar mais tempo. Então se a senhora usar um produto de má qualidade e ficar aí usando ferro de passar, secador de cabelo, o teu sofá não vai durar muito, vai terminar danificando o teu sofá. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil e até a próxima. Tchau!